AJ Gustavo Vipel Envazadão de lança, não quero saber de nada Se plantar aqui na base, vai tomar uma amassada Vou dar PT na bucetada, essa safada Vai ser socada, com raiva, botada Vai ser socada, botada, socada, com raiva O MC, M e R, que elas entram em remoção M e R tá cantando e elas entram em remoção Respeito de mochado Vai rolando, ela senta no chão O MC, M e R, que elas entram em remoção M e R tá cantando e elas entram em remoção Vai rolando, ela senta no chão O MC, M e R, que elas entram em remoção A camada, o grega, o gregou A brabo bailão começou Então, de cantinho, ela me chamou Pro beco Essa safada, vai passando a mão O MC, M A G, M a W, que G, M o M a M Deu meia noite, eu só quero curte Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim, putaria Putaria sim, putaria não, 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 putaria sim, 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 putaria sim, putaria sim, putaria sim, putaria sim, putaria não, putaria sim, 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 putaria sim Hoje eu só quero curtir Tchau, tchau.